Pessoal, estamos aqui em Sobral, Ceará, Rio Acaraú, em uma obra do Ministério do Turismo. Das 3.200 obras que o nosso Ministério tem, quase 6 milhões de reais o valor dessa obra, ponto sobre o Rio Acaraú. Uma obra maravilhosa, uma ponta estalhada, até o final do ano iremos entregar essa obra, o pessoal trabalhando ali. Só aqui em Sobral, são quase 6 obras do Governo Federal, temos essa ponta, temos igrejas, temos museu, temos praça, temos teatro, enfim. Não param as entregas, o dinheiro do Brasil agora fica para o Brasil. Três anos sem mandar um centavo posterior. Isso é o Governo do Presidente Bolsonaro. Dia após dia, entregas e obras, o Nordestino está reconhecendo isso. Legenda Adriana Zanotto